Acabaram as eleições, mas o terceiro turno tá aí. Sem aceitar o resultado das eleições, manifestações de caminhoneiros bloqueiam estradas em todo o país pedindo intervenção federal. Tudo isso baseado num tal artigo 142. Mas o que será que diz esse artigo? É possível ter intervenção federal? Intervenção militar? Qual a diferença entre elas? Eu vou falar tudo isso no vídeo de hoje e vou falar, inclusive, se teve fraude nas eleições 2022. Mas antes, deixe o seu like aqui nesse vídeo, comente aquilo que você achar, pensar contrário ou o mesmo que eu. Mais do que isso, inscreva-se no canal para que você receba mais análises sobre a política brasileira, sempre pensando no futuro, sempre pensando naquilo que vai ou pode acontecer, mas também para a gente falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo nesse momento. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e fica aqui, porque tem muita coisa boa. Primeiro, só para a gente retomar aqui, eu gostaria de lembrar que eu acertei o resultado do segundo turno da eleição, assim como eu já havia acertado o resultado do primeiro turno para a eleição de presidente. Eu cravei, aliás, praticamente cravei o resultado da eleição para presidente um dia antes. E só para inflar meu ego, vamos relembrar aqui. Então, diante de tudo o que aconteceu nos últimos dias, somado aos dados que eu tenho hoje, a minha aposta, anota aí a minha aposta. Eu aposto em Lula com 50,8% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 49,2% dos votos válidos neste domingo. E como eu prometi, a partir de agora, com o fim das eleições, eu vou falar sobre a política brasileira, sobre o que está acontecendo, mas principalmente sobre o que vai acontecer. E eu não poderia iniciar essa nova fase sem falar de tudo o que está acontecendo no Brasil, sem falar dessas manifestações que têm tomado conta de ruas, mas principalmente de estradas e que têm causado muita polêmica. Então, vamos um passo a passo bem didático para você entender o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que está certo e o que está errado. Primeiro, que esses manifestantes que estão nas ruas, principalmente os que estão travando as estradas, bloqueando as estradas, eles pedem a aplicação de um tal de artigo 142, né? E o que esse artigo 142 da Constituição Federal efetivamente diz? Eu vou ler para vocês. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. Na verdade, quando você pega esse artigo inteiro ali da Constituição, ele regula o que são as Forças Armadas, principalmente como elas funcionam. Então, como se dá o ingresso nas Forças Armadas, como o cara pode virar militar, como é o regramento desse serviço militar, principalmente como o militar pode ser punido, e também como ele pode ser expulso ou ir para a reserva, são as regras das Forças Armadas, sobretudo, que dispõem todo esse artigo com seus parágrafos. Os manifestantes usam um trecho desse trecho que eu li para vocês, que trata ali da autoridade suprema do Presidente da República sobre as Forças Armadas. E, realmente, o Presidente da República tem poder e é autoridade sobre as Forças Armadas. Ele pode dar ordens às Forças Armadas. Mas, como esse próprio artigo diz, para garantir os poderes constitucionais, para fazer valer a Constituição. E aí vem a segunda parte. Em nenhum lugar, em nenhum trecho de nossa Constituição, em nenhum pedacinho, tem o termo ou a expressão intervenção militar. Ela não existe na Constituição brasileira. Então, um Presidente da República não pode dar ordens, por mais autoridade suprema que ele seja, às Forças Armadas, para que elas façam algo que não está previsto na Constituição. O que está previsto na Constituição é a intervenção federal. Mas o que é isso? A intervenção federal está prevista nos artigos 21 e 34 da Constituição. Mas em que situações elas se aplicam? Quando a União precisa intervir nos Estados, seja por decreto ou aprovada pelo Congresso Nacional. O que isso significa? Que a União, o Governo Federal, pode intervir nos Estados, nos governos estaduais. Por exemplo, em situação de calamidade financeira, o Estado está devendo muito. Ou de calamidade em algum setor específico, como saúde e segurança pública, como já aconteceu no Rio de Janeiro. Mas, acima de tudo, essa intervenção serve só e principalmente para garantir o cumprimento da Constituição. Então, o que está previsto na Constituição em relação à intervenção federal é o Governo Federal ou a União intervir no Estado, nos entes federativos do Estado, nos governos dos Estados. E como as eleições são reguladas e são feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e isso significa que ela faz parte, ela é de responsabilidade do Judiciário, que é outro poder, semelhante e de mesma importância que o Executivo Federal ou que a União não pode constitucionalmente, de acordo com o texto da lei, que o Governo Federal, que a União, peça uma intervenção federal em algo do Judiciário. Quem tem o poder de pedir intervenção, por exemplo, num TRE, num Tribunal Regional Eleitoral, aí sim o Judiciário teria esse poder. Mas o Presidente da República não pode pedir intervenção em outro poder que não seja ali o próprio Executivo, que é o Executivo Estadual. Ele não pode pedir intervenção no Poder Judiciário e nem no Poder Legislativo. Isso seria inconstitucional, fora do que prevê a Constituição. E aí as pessoas me perguntam, Lucas, mas e se os protestos continuarem, as estradas continuarem travadas, bloqueadas, as coisas não acontecerem e tudo ficar paralisado, o Governo Federal pode intervir? Ele pode ter uma intervenção federal na segurança pública para justamente mandar o Exército bater em quem está nas ruas para tirar das estradas. Mas ele não pode fazer uma intervenção federal na Justiça Eleitoral para mudar o resultado da eleição ou para acabar com o resultado da eleição, e etc. Ou, pior ainda, como as pessoas pensam, para colocar os militares no governo. Isso não é permitido de acordo com a Constituição. Mas aí você continua perguntando, Lucas, mas e se os protestos continuarem e o Lula cansar dessa história, ficar com medo do tamanho dos protestos, da quantidade de protestos, e ele resolver renunciar? Bolsonaro assume ou não assume a presidência da República a partir do ano que vem ou continua como presidente? Primeiro, só para você entender, Lula não tem do que renunciar, porque ele ainda não tem cargo. Apesar do Tribunal Superior Eleitoral ter ratificado a vitória dele, Lula ainda não é presidente, então ele não tem do que renunciar. O que é previsto seria que se até 10 dias depois da data de posse, depois que foi marcada a posse, a posse marcou para o 1º de janeiro, se até 10 dias Lula não se pronunciar, não tomar posse, não assinar ali a posse, o subsequente da linha de sucessão assume o cargo vago, e aí seria o vice-presidente eleito, que seria Geraldo Alckmin. Até lá, Lula nem tem como renunciar, e mesmo que renuncie, se seu vice não renunciar junto, é o vice que assume. A única possibilidade que teria de Bolsonaro assumir, seria se antes do 2º turno, Lula morresse, né? Então Lula morresse antes do 2º turno, eles iam convocar o 2º mais votado no 1º turno, e assim teria a eleição entre o Bolsonaro e a Simone Tebet, por exemplo, o Bolsonaro poderia ter ganhado a eleição. Fora isso, não há nenhum dispositivo legal que nesse momento evite Lula de tomar posse, principalmente, de Bolsonaro assumir ou continuar no governo a partir de janeiro de 2023. E o próprio Bolsonaro já declarou que vai jogar dentro das quatro linhas da Constituição, que vai respeitar o resultado das urnas. Ou seja, Bolsonaro não vai tentar nada, pelo menos nessa parte aí, que tire isso ou que esteja fora da Constituição para garantir e continuar no poder. Então essa parte de Lula renunciar ou de Lula ser tirado e Bolsonaro assumir, esquece. Se Lula lá na posse não quiser tomar posse, quem assume é Geraldo Alckmin. Lucas, mas e se teve fraude na eleição? Se a eleição for comprovadamente fraudada e aí Bolsonaro é eleito? O Lula não é mais eleito? Deixa eu te explicar. Primeiro, que Bolsonaro em nenhum momento desde que ele perdeu as eleições e que ele já deu duas declarações, ele citou a palavra fraude. Algo próximo disso que Bolsonaro disse foram injustiças. Ou seja, Bolsonaro acha que o TSE deu mais direitos de resposta a Lula do que deveria, não investigou a questão das inserções da rádio como deveria, mas em nenhum momento Bolsonaro apresentou ou sequer externou, oralizou que tenha havido alguma fraude nas urnas que trocou votos e tal. Bolsonaro não disse isso em nenhum momento até agora e se realmente ele desconfiasse que teria, já teria dito, ao menos teria pedido recontagem de votos, mas nem isso Bolsonaro pediu até o momento. Mas, você deve estar falando assim, ah Lucas, mas teve o negócio das rádios, as rádios do Nordeste não colocaram os spots, as inserções de Bolsonaro, isso é uma espécie de fraude. Primeiro que a campanha de Bolsonaro ainda não comprovou essas acusações e a justiça ainda não viu provas do que a campanha de Bolsonaro acusou lá atrás. Inclusive, quem fez a acusação que é o ministro da comunicação, Fábio Faria, diz ter se arrependido de ter feito essa denúncia. Mas até aí tudo bem. Digamos que a campanha de Bolsonaro prove essas acusações. As rádios no Nordeste não terem feito as inserções devidas e legais da propaganda de Bolsonaro. De acordo com a lei, mesmo assim, isso não é motivo para cancelar as eleições e isso também não é motivo para tirar Lula de eleito. O que é previsto é multa pesadíssima para as rádios porque a responsabilidade seria delas de não terem colocado deliberadamente e até a cassação da concessão. Ou seja, essas rádios seriam extintas. Elas não poderiam mais usar a concessão pública de rádio. A campanha de Lula responsabilidade alguma. Por mais que você diga, mas eles têm são as rádios do Nordeste, tá tudo com ele, é tudo comprado. desde que não haja provas de que ele comprou isso, de que ele deliberadamente foi lá e comprou as rádios, não há nada que possa ser feito contra a campanha de Lula. Então, mesmo provado a questão das inserções das rádios, Lula não pode ser deseleito. Aí você fala assim, Lucas, mas e se comprovar que o Lula comprou as rádios ou que o Lula fez alguma mutreta na campanha, caixa 2, compra de voto, estava tudo errado na campanha dele, o que pode acontecer? Sim, aí Lula, a chapa Lula Alckmin pode ser caçada pela justiça eleitoral e há muitas dúvidas do que efetivamente aconteceria se a chapa fosse caçada. Se você pegar alguns casos como de prefeitos que foram caçados por irregularidades financeiras da campanha, etc, não tiveram contas aprovadas ou não podiam ser candidatos e tal, o que aconteceu? O segundo colocado se teve mais de 50% dos votos válidos descontando o cara que foi caçado e que é o caso de Bolsonaro assume o lugar. Mas mesmo assim você tem juristas que acreditam que se isso acontecesse no início do mandato novas eleições seriam convocadas. E você tem juristas que acreditam que se isso acontecesse mais para o final do mandato de Lula que o presidente da Câmara assumisse temporariamente ou até o fim do mandato presidente da Câmara dos Deputados depois que a chapa foi caçada. Então assim mesmo que se comprove que Lula e Alckmin participaram juntos porque pode ser só contra o Lula e não ter contra o Alckmin eles dividiram o julgamento na justiça eleitoral o Lula ser caçado e o Alckmin não mas assim pode ser mesmo que isso aconteça que seja comprovado que Lula tenha feito alguma coisa errada na campanha e a chapa dele seja caçada posteriormente pela justiça eleitoral mesmo assim as chances de Bolsonaro assumir o governo são mínimas e aí você tá assim Lucas a gente já já viu todas as hipóteses e todas elas são muito negativas para Bolsonaro né então Bolsonaro pode dar um golpe de estado um golpe militar não deixar o governo e contar com a ajuda do exército para não deixar o governo primeiro ele mesmo Bolsonaro já disse que não ele já afastou essa hipótese ele disse que vai jogar nas quatro linhas da constituição e que vai respeitar o resultado e que respeita a constituição e vai guardar a constituição e a constituição como eu já mostrei aqui em nenhuma hipótese prevê intervenção militar ou intervenção federal sobre os resultados da eleição que são da justiça federal então começa por aí o segundo ponto que você precisa analisar é que para ter um golpe de estado ou um golpe militar é preciso uma série de fatores e uma série de conjunturas ali de cenários que hoje a gente não tem por exemplo em 1964 a grande elite econômica e social apoiou o golpe militar então por exemplo você tinha os grandes veículos signos de comunicação como a Globo apoiando o golpe militar hoje a Globo sequer mostra essas manifestações que estão ocorrendo na TV justamente para não dar a menor força o menor incentivo a qualquer coisa que não seja respeitar o resultado da eleição além de claro por ser inimiga de Bolsonaro tentar jogar Bolsonaro mais para o buraco ainda outra coisa você tinha grandes empresas grandes bancos pessoas muito ricas se manifestando pró-golpe pró-golpe militar de 1964 hoje apesar de você até ter alguns empresários bolsonaristas tal e etc você não tem o grande capital brasileiro os donos de banco e etc se manifestando pelo golpe militar outra coisa também Bolsonaro no caso além de não ter o setor econômico do lado caso ele tente essa aventura ele também não tem seus próprios aliados porque aliados próximos a ele como o novo governador de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas Romeu Zema governador de Minas Gerais além de parlamentares que são ligados a ele como Carlos Ambelli Nicolas Ferreira e etc já reconheceram o resultado da eleição e já até falaram que vão ser oposição ou no caso de Tarcísio Zema que pelo interesse de seus estados vão se reunir com Lula então assim Bolsonaro também não teria aliados políticos para bancar um possível golpe mais do que isso outra diferença do que a gente tem em 64 países superpoderosos como os Estados Unidos apoiaram e financiaram o golpe de 64 aqui no Brasil e dessa vez França Estados Unidos Rússia e etc todos já reconheceram Lula como vencedor das eleições então não há espaço internacional para que esses grandes países banquem um golpe então assim além de Bolsonaro ter dito que não irá dar um golpe além da questão da elite econômica não estar apoiando diferente de 64 assim como a mídia não está apoiando diferente de 64 Bolsonaro está isolado sem os seus aliados e sem possíveis aliados internacionais caso coisa que ele já negou tente esse tipo de aventura por isso toda e qualquer manifestação é pela continuidade do governo Bolsonaro além do dia 31 de dezembro além de não previstas em constituição não fazer parte da constituição brasileira e de nenhuma lei na verdade seria algo fora da lei não há clima para qualquer outra coisa que ele possa fazer que esteja à margem da lei então assim eu não acredito em golpe eu não acredito em intervenção militar porque ela nem existe no regramento na constituição eu não acredito em intervenção federal porque da forma que os manifestantes acreditam de que o exército vai ser convocado para intervir nas eleições que são comandadas pelo judiciário seria ilegal isso não existe isso não pode ser feito e mais do que isso o próprio bolsonaro e seus aliados já negaram esse movimento mas é isso eu espero que você tenha gostado dessa explicação didática do que pode o que não pode o que é o que não é o que está na lei o que é invenção eu acredito que tem muita gente me xingando que acha que eu estou errado mas basta ler basta ler a constituição é o simples é fácil entender compreender e saber que o que eu estou falando é a verdade e assim você quer manifestar fique à vontade é um direito seu não vai mudar o resultado da eleição já provei comprovei aqui que isso não vai adiantar nada mas talvez dê um recado ao Lula de que ele para governar não pode fazer aquilo que ele quiser porque o outro lado continua ativo politicamente e até aí perfeito faz parte do jogo o que não faz parte é defender algo que está fora da lei e como vocês principalmente bolsonaristas se dizem cidadãos de bens de bem não faça o que está fora da lei por exemplo parar a estrada como o MTST como o MST e a esquerda já fez várias vezes também é ilegal e vocês estão cometendo algo que é uma ilegalidade pior para defender coisas que como eu já mostrei aqui são também ilegais o próprio presidente Bolsonaro disse que esse tipo de ato é ilegal é isso muito obrigado por estar aqui vamos continuar falando de política vamos falar tudo que vai acontecer ministros de governo se os caras são bons são ruins se está investigado se não está qual que é o problema o que estão decidindo se vai ter mudança orçamento auxílio brasil vamos falar muito sobre análise política principalmente pensando no futuro não só no que está acontecendo agora mas o que vai acontecer o que pode acontecer e o que deve acontecer baseado no que está acontecendo agora então muito obrigado deixe seu like comente se concordou se não concordou e me xinga fica à vontade inscreva-se no canal ative o sininho para receber notificações de mais análises como essa muito obrigado e tchau